Maratona Gamer, Família Craft Voltamos, Lazercraft Agora que você chegou né moço, agora ficou tudo melhor né Infelizmente eu não consegui ligar minha webcam Porque como eu me mudei pro Brasil Meus equipamentos ainda ta chegando Eu me mudei para o Brasil Tô até nervoso aqui Ei mano Temos ele, um dos melhores construtores do Brasil O Imaro Opa Mano o Imaro Ei E aí Pocão, e aí Titei O Imaro Você quer que a gente, vamos jogar uma? Joga ai Só para aquecer Vai jogar a do aquecimento que eu vou voltar Vamos jogar sem o Authentic que dá para jogar melhor né Nossa nooooo Agora eu fico Agora eu fico Vou no banheiro, pera ai galera Então vamos lá, vamos lá Primeiro a gente precisa fazer uma filinha aqui atrás desses Spencer A gente vai apertar os botão Então, quem pegar o vermelho procura né Então a gente Pega o vermelho Pega ai Peguei o verdinho E agora Ah não mano Bota o braço Tem que ir lá procurar ainda A gente tava na conta do Authentic né Spock Foi eu papai Não é pelo personagem né Vocês apertaram o botão do escondedor aqui verde? Tá na verdade Eu esqueci, eu esqueci foi mal hein Spock Aí apertei Pô eu vou me esconder com a galera ai Pera ai Verde Bom, vamos lá Tô no verde agora vamos nos esconder galera Posso apertar o azul aqui? Quando eu sei que eu posso sair? Então Conta até 600 e quando você terminar você sai Pô já pode vir Pocão, já pode vir Eu tô ligando pra sair Sai Pera eu tenho que pegar minhas ferramentas Esse mapa é muito difícil do Sonic velho E ae E ae Opa Pô eu quero ver todo mundo soltando fogo dos Articles Ó eu vou dar uma dica Nós está em cima dos Articles Fogos dos Articles Calma 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 Aperta, aperta o vermelho, aperta o vermelho. Eu tô escondido aqui, filho, de uma maneira que nunca precisa ser encontrado. Eu tô invisível aqui. Então solta um fogo aí, Peck, você tá bem escondido mesmo. Bota só o Peck? Eu vou soltar, hein. Soltei. Ah, não. Soltei. Soltei um monte de fogo, soltei um monte de fogo. Se você não mexer agora, o que mais acha? Peraí, quem? Vou pegar o C, filho. Vou pegar o C. Sai daqui, sai daqui. Gente, que o Rimaro me ajuda, Rimaro. Você é o criador do mapa, você é o criador do mapa. Você tá, você tá, você tá. Não, 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 não. Um dos 35 anéis. Achê! Eu acho que é o lado esquerdo. Sei lá, é, eu acho que é o lado esquerdo. Desceu, gente, desceu. Só pegar ele. Toma, não para, não. Pega, pega, pai. Pega, pai. Sai, pega. Ó, a voadora, a voadora, a voadora, a voadora, a voadora, a voadora. Não, 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 não de cara, véi. Que que é isso aqui, mano? Ai, não, buguei no lado dele. Já era, Rimaro, já era, Rimaro. Não, não, mano. Sai, filho. Vai, matei. Não, não. Ah, papai. Mas eu vou falar um negócio, sabe o que aconteceu? Ninguém contou o tempo. Pode ser, pode ser. Na verdade, deu pouquíssimo, porque o autêntico que foi no banheiro vai tirar água do joelho. E tipo assim, ele não voltou. Ele falou assim, ó, volto rapidão. Se eu vou no banheiro para tirar água do joelho, eu demoro seis segundos. Vou contar aqui, ó, o pessoal da live viu. Mano, passou um monte de gente, a gente tá, cara, foi engraçado demais. Aí o TT que saiu umas duas vezes pra cagar. Ah, não, ele ouviu, droga. É que quando bate a porta tem que ir, né? Tem um monte de gente falando ali no chat. Cadê o TT? Cadê o TT, galera? Eu acho que eu vou, agora eu vou, eu vou lá falar um café, gente. Nossa, agora já era, galera. Ele voltou. Vocês vão jogar outro mapa agora? Bora, né? Bora, bora. Esse mapa do Wankbirds aqui é histórico, hein? Já olhei isso aqui e já veio em 2016 na minha mente. Ô, mano, rimareco, tá tudo preparado aí pra gente poder jogar, velho? Tudo na bala, vou puxar vocês aqui, ó. Só tirar esse trem aí, ó. Pode começar. Verde. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se aqui dentro tá as mudanças do Wank, ó. Ai. Ai, 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 olha aí, 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 olha aí. Pega aqui a roupa vermelha. Bora, Pek, clica lá, Pek, clica lá. Nossa, esse mapa aqui é difícil, hein? Esse mapa aqui eu vou me esconder nas profundezas da linha do código aqui desse mapa, né? Ó, pronto, já deu tempo, tô indo procurar, né, velho? Gente, já sabe que eu tenho a gente procurando, galera, então já vou dormir. Olha só, mano. Saudade de quando era respeitado pelos moços, mano. Eu ouvi falar que a minha mudança tá no Wankbirds amarelinho ali. Ah, não. Ah, não. Vou lá, Pesca, vou lá. A gente vai pegar a mudança no Wankbirds amarelo ali. Vou lá, confira. Olha ele errando o pulo, olha ele errando o pulo. Ah, não. Ah, não, não, não. Gente, eu acho que o pegador tinha que ter poder. Olha. Ô, vou lá, no passarinho amarelo ali, Mike. Ó, eu tô sentindo o cheiro de rimaro ali, hein, velho. Não, não, não. Não vai de amarelão, pode lá ver. Depois de quase 10 anos de jogar Minecraft, eu não vou dar uma dessas, né, velho. 10 anos de Minecraft e o cara vai andar uma dessas no pulinho de dois pulos. Ah, não, ah, não. Ó, hein, mano. Enganaram ele, mano. Pelo amor de Jesus Cristo, mano. Olha onde você tá, velho. Aqui, eu tô uma nesta aqui, ó. Mano, você tá lá em cima, hein, mano. Ele é o jeito de cowboy. Tenha piedade comigo, hein, mano. Ô, eu acabei de, mano, eu acabei de jogar 12 horas seguidas, mano. Tem um cara ali no Porto Vermelho que tá fazendo uma baladinha ali, hein. Que que é, mano? Olha, olha. Mano, peraí que eu vou lá. Me vou atrás desses caras, velho. Mano, eu não vou levar esses da folha. É, eu já soltou um monte de fogo de asfixi, vou ter que soltar também aqui. Nossa, é festa, né, aqui, ó. Agora, velho. O primeiro eu vou lá, é o point, velho. Mano, que é isso, velho. Tá todo mundo ali em cima? Peraí, moço. Tá uma aí que eu vou piscar. Eu escutei um aqui, mano. Um caiu. Bom, peraí, ó. Cadê, moço? E aí, Peck? Eu tô te vendo aí. É, mas é pra ter visto, né, o que é bom que a gente ter visto. Ah, não, Mike, Mike, não faz isso comigo, Mike. Eu não tenho condições, velho, humanas, de fazer isso, velho. Cadê? Ah, não. Não, o Tentic até agora não sabe o principal, hein, T. Tomou o Lé, velho. Ele já saiu daí faz tempo, mano. Ah, não, o Pocão, me ajuda, velho. Pelo amor de Deus, velho. Daqui a pouco eu vou pra aquela vez do NPC eles lá. Ah, olham pra trás, olham pra trás. Ah, não, olha aí. Aí, a gente derrubou o Tentic. Calma aí, calma aí, calma aí, né, velho. Aí, pai, ei. Ah, mas esse trem tá dando, não, mãe? Ah, não, olha aqui. Deixa eu ver a mudança do Mike aí, Fih. Deixa eu ver aqui. Vocês não vão pegar a mudança do Mike, não? Mano, olha. Eu ouvi dizer que a mudança do Mike tá no passarinho branco, hein. Eu quero aqui, ó, eu quero a mudança do Mike. Aí, ó, olha aqui, ó, cheguei um Pocão. Que isso, tô me agredindo aqui, mano? Não, vai, vai. Ah, não, não. Me dá a mudança do Mike, Fih, devolve ela aí, ó. Não, 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 Tentic, por favor, não. Vai, só se você falar, mano. O que é que eu vou aí, mano? Ah, onde tá o Himaro? Onde tá o Himaro? Aí, eu te poupo. O Himaro é o Deus do Mike que tá lá no passarinho branco. O Himaro, eu não sei, mas o PEC tá ali, ó. Olha o PEC lá, ó. Olha lá, achei o Himaro. Vou poupar nada, não. Vou poupar o Mike nada, não. Voltei, o Authentic 2015, meu topo, velho. O Himarão tava lá no topo, né, velho. Vou lá buscar ele. Não, decidi lá já. É um problema, o Himaro, ele cria os mapas, né, e ele sabe os points de tudo, né, velho. Não, não, é a velha desculpa, velho. É a velha desculpa do Himaro, cara. É a velha desculpa do Himaro, cara. É a velha desculpa de que eu criei o mapa e por isso eu sei mais, né, como se não fosse verdade, né. Dez anos que eu escuto isso, né, Himaro? Com certeza, ele fez algum buraquinho, algum lugar que só ia Himarão, Jô. Muito queridão, mano. Tem dez anos que eu falei isso pro Himaro, e o Himaro, mano, tem que lidar com essa situação chata, né. Meu Deus! Vai embora, vai embora. Oi, Manão, o tempo do Himiki chegou, velho. Por favor. Por favor, gente, é 12 horas. Não, não, agora eu vou apelar, eu vou apelar. Galera, 5 mil gostei, foi a mudança do Mike. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Vou fazer uma rima aqui pra vocês, vocês. Foi nessa, P.P.W. Ô, vamos ao outro mapa, velho. Esse daqui, Bruno, é o último, mano, o último mapa, calma aí. Eu abri aqui já, moços. Eu já abri já. Tá better. Galera, o Himaro, tá preparado esse trem aqui? Ah, Himaro, bota a ordem. Eu já apertei, eu já apertei esse trem aqui. Bota a ordem, ó o Gutinho. Mano, eu vou pegar o Gutinho e vou jogar lá pro baixo. Verde, moço, peguei aqui, ó o Gutinho. Tá aqui o Gutinho aí embaixo. Ó, peraí, quem vai procurar? Eu vou procurar, eu quero procurar, eu quero procurar. Não, não, eu quero procurar, velho. Você quer procurar? Então fechou. Não, eu vou procurar pra contender aqui. Vai os dois, o Taser tem que procurar, os Taser. Não, eu vou me esconder, já que é meu objetivo de vida. Ô, Himaro, atualiza nós aqui, que nós é obrigado a saber também que mapa é esse, velho. É a mansão do Batman, galera. Vamos lá. Vai. Agora que ele falou, eu fui me entender que é onde eu tava. Faz todo sentido, né, mano? Vai lá, Himaro, me guia aqui. Pra mim era só a mansão. Como que eu sei que é do Batman? Esse período aqui é um te guiar. Eu tô te ajudando, moço. Espera aí, ó, antes de você fazer o que tem que ser feito, é só apertando. Olha esse Mike, velho. Só me dá uma derrubadinha, vai. Ô, Mike, você não era assim antes de ter 10 milhões de inscritos, Mike. Não, não sei. Você não é, não é. De Batman não tem nada nesse trem aqui, né, velho. Não, tem a Bate Caverna, não tem nem da puxada hora. Como é que eu tenho essa Bate Caverna, Himaro? Essa Bate Caverna tá tão em Bate escondida que eu nem consigo Bate encontrar. Ai, eu descobri onde é. Vem cá, autêntico, autêntico. Já descobri onde é. Vem cá, já, já. Tá vendo aqui, ó? Ó, Bate Caverna. O botãozinho é perto dali. É, até aí. É, até aí. Ah, não. Ô, Rimaro, ô, Rimaro. Não, 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 não. Não, não, não. Já fui pego, já fui pego. Esse mapa não tá nível Rimaro. Ah, não, Rimaro. Que isso, Rimarão? Eu construí esse mapa aqui, velho. Nossa, você não tem nada. Ai, ai, ó. Pocão, apresenta aí, mano. Faça a despedida dos nossos convidados, velho. Então, vamos lá, galera. Rimaro. Pra perguntar do seu canal. O que que você faz lá? Galera, eu gravo Minecraft lá no meu canal. Inclusive, eu tenho uma série onde eu dou dicas de construção. Então, pra galera que curte fazer mapa e tal, passa lá que eu ensino, hein. Eu sou suspeito pra falar do conteúdo do Rimaro, porque ele ajuda até, inclusive, nos conteúdos da Authentic Games, velho. Então, quem sou eu pra falar mal do Rimarão, né, velho? Ai, ai. Mas, ó. E os moços, né, Pocão? O moço Peck, é Peck Bão e Kael Lineker. Fala aí pra gente do conteúdo de vocês, o que vocês fazem lá no canal do Tazercraft. Então, a gente gosta de gravar uns desafios no Minecraft, onde a gente muda, faz uma brincadeira com o jeito do jogo, né. A gente sempre gosta de gravar uns data packs. E a gente também tem uma série de machínimas bem legais, como Era Burn a Lenda, Fogo Impossível, que você pode ver aí por uma semana de machínimas. Mas, bom, moços, muito obrigado pela participação de vocês, Rimarão. Obrigado, velho. Boa, calma daí, mano. É nóis, velho. E, Dodô, manda a gente, né, Dodô, pra dar aquela despedida. E, Idenis, velho. E, Dodô, manda a gente, né, Dodô.